A questão social industrial não permite, não quer que eu ande a pé A vidrinha, o sangue, cor de sangue A gente percebe que ao longo da sua obra você se sinta muito a religião de maneira mais ou menos direta. Como é a sua experiência religiosa? Olha, eu sou um cara que tem uma dificuldade com a morte, eu confesso a você. Eu não sei aceitar essa coisa de acabar e de que tudo já foi. Então eu tenho que ter uma fé que algo vai acontecer. Fui criado na igreja, no colégio católico, então tenho aquela coisa toda, mas fiz minha própria religião. Quando meu pai faleceu, há 20 anos atrás, foi quando meu filho mais velho nasceu, o Daniel, eu fiquei sem saber como lidar com aquilo. Aí fui para o espiritismo, comecei a lidar com a teoria do espiritismo, da reencarnação, essa coisa toda. E aquilo me explicou certas coisas, me satisfez, me consolou com relação à morte do meu pai. Então hoje eu tento ter essa fé, eu não estou dizendo que eu acredite totalmente na outra vida, quer dizer, na outra vida voltando, na vida terrestre. Eu não posso dizer que eu acredite, mas eu acredito que existe alguma coisa, principalmente, cara, porque eu vou chamar a coisa para você, não pode fazer tanta música sem ter alguma coisa espiritual. Como é que eu vou achar tanto? Como é que a parada deve ter essa? Por quê? Alguma entidade. Por que eu fui escolhido para fazer 500, 600? De onde vem tanta ideia? Porra, as notas são poucas aqui, as combinações. Então eu não vou me achar, eu sou o máximo que faz. Não, eu acho que existe algo espiritual por trás dessa história. Principalmente essas composições que você faz de livre e espontânea à vontade. Durante um bom tempo da sua vida, nos anos 70, você viveu compondo trilhas, algumas delas sérias, como Selva de Pedra é Sua, Tubarão é Sua. E tinha uma que eu adoro, que marcou muito a minha infância, que eu ouvia, era em vocalismo, não era em instrumental, que era o tema do Big Malhão 70. Isso foi das primeiras, porque a primeira que eu fiz foi... Isso foi para o Véu de Noiva, né? Aí depois veio o Big Malhão, depois nós fizemos umas coisas... Aí eu não sei em que ordem foi, fizemos o Vila César, né? E aí veio toda o Véu de Noiva, o Selva de Pedra e Oso do Barão. Agora eu quero saber como é que você está hoje, cara. A gente tem o seu último disco lançado por um ser inglês, Far Out Records, o que se chama estática, também instrumental, música autoral sensacional. O que você está planejando? Você está prestes a fazer 50 anos de carreira? Como nós vamos comemorar esses 50 anos de carreira? Logicamente, de alguma maneira. A gente está pensando em fazer isso com o disco e com o show. Só que aí, de repente, tem a coisa com a Stacey Quentes. Aí vem esse encontro com a Stacey está sendo muito bonito. O show, realmente, a gente está muito feliz com o show. Porque nós escolhemos 14 músicas minhas, diversas das fases que nós falamos. E nasceu uma coisa que está misturada com o jazz, com o pop, que está lindo. Nós vamos gravar isso. Nós vamos, quer dizer, sem compromisso de lançar. Ninguém tem a certeza. Nós vamos gravar isso. Se nós gostarmos da ideia, se o resultado for bom, esse será o projeto dos 50 anos. Aí isso vai ser e isso vai dar frutos. Como é viver 50 anos de carreira? Como é viver de música, nessa época de download, nessa época de copia? Ah, bom. Isso é uma coisa que, logicamente, a gente tem que organizar muito bem organizado. Porque, principalmente, os artistas que não vivem do palco, eles têm que viver. Eles têm que sobreviver. Senão, acaba a música. Eu estava falando isso com a Stacey. Eu acho que a internet tem suas vantagens. A internet permitiu que a gente formasse público sem depender das gravadoras, das multinacionais. Como até a namorada do meu parceiro, Marcelo Camelo, a Malu Magalhães, ela formou um público através da internet. Isso é interessante. Essa comunicação que você tem hoje, sem depender das gravadoras, daqueles produtores. Não, tem que fazer um disco assim. Eu acho legal. Agora, por outro lado, como fazer esse pessoal que está acostumado, essa garotada que está acostumada a baixar essa coisa de graça, como acostumar que eles têm que pagar 90 centavos da loja iTunes, como fazer isso? Porque, se eles entenderem que se eles não fizeram isso, os artistas vão morrer de fome e não ter mais arte para eles ouvirem. Isso é que essa consciência, eu acho que a gente vai ter que passar aos poucos. As pessoas vão ter que entender isso. Mas, eu não sei te dizer quando que isso vai acontecer, mas eu espero que isso aconteça. Mas, na Europa, já tem um movimento assim, por exemplo, o Estática, por exemplo, lançado em vinil. Eu tenho a copa em vinil desse tipo. É, isso é legal. E já tem um público, moleque, comprando vinil. Não, isso é verdade. Tem um público que começou a ter essa coisa do vinil outra vez, a capa de segurar. Isso é verdade. Isso é o outro lado da história. Que toda, vamos pensar, de vez em quando tudo que é novo, novo, mas os caras acabam comendo. A garotada caminhou para o lado dos anos 60, dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80. Se eles voltaram para lá para ouvir esse tipo de música, é possível que eles voltem para o vinil. E que dê a oportunidade de a gente descobrir uma forma da música sobreviver dentro desse moralismo. Mas, Marcos, muito obrigado pelo seu tempo. Você precisa passar o som aqui ainda. O trânsito em São Paulo caiu uma chuva terrível hoje aqui. A gente chegou em cima da hora. O avião foi cancelado, agora vou passar o som. Vai passar o som. Mas deu o tempo da gente levar o papo. Deu o tempo da gente levar o papo. Está aqui esse homem, à beira de completar 50 anos de carreira, ainda com muita... De carreira. De carreira, de carreira. 68 de idade. 68 de idade, com muita lenha para queimar, com uma obra valiosíssima aí por trás. E se você chegou até aqui e não ouviu nenhuma música que vocês conhecessem, eu vou jogar Sujo agora, que tem uma música que todo Natal você ouve. Ah! Pois, eu vou pedir para a gente fechar com isso. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou. Nesses novos dias as alegrias serão de todos. É só querer todos os nossos sonhos serão verdade. O futuro já começou, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. É de quem quiser, quem vier, a festa é sua, hoje a festa é nossa. É de quem quiser, quem vier, a festa é sua, hoje a festa é nossa. É de quem vier. É até que enfim uma versão dessa música que eu gosto. Obrigado.